Fui. Acho que o jogo separou o time de hackers e o time de normais. Tem um taque de beisebol aqui. Eu com um taque de beisebol sou um perigo. Mano, tem até BMX aqui. Vambora, vambora, vambora. Isso aqui que é serviço. Vai, corre Zeca, corre Zeca, corre Zeca, corre Zeca, corre Zeca. Nossa, viado. A mulher me deu um soco lá da China e me bateu, velho. Eita pinga. Cala a boca, chora mais. O RD usa controle rask, mano. Sai fora, TJ. Toma. O cara tá com uma faca, viado. Caraca, que lixo, mano. Olha o cara com carrinho de gol. Toma. Ai, que desgrama. Ai, calma aí, mano. Daí, a banda eu tô tocando. Faca. Pega faca. Ah, não, não, não. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Vai, vai. Hum, toma. Eu não acredito. Ai. Eu não acredito. Jogo bugado. Mano, eu não acredito nisso. Os cara tá de bike. Ai, TJ me pegou aqui. Eita, o outro aqui, o carrinho de golfe, viado. O cara tá de bike, o carrinho de golfe, velho. Caraca, o carrinho de golfe. O negro não perdoa, né? Eita, o cara de faca aqui, ó. O Guto. Mano... Ai, viado. Aaaaaaah. Ai, ai, ai. Toma. Sai, Lucão. Sai, cara. Olha isso. Pegou, Alisson. Pegou, Alisson. Pegou, Alisson. Ah, Alisson tá vivo ainda. Toma. É, RD pegou a faca. É, RD pegou a faca, mano. Ih, vou te matar com ela, vem cá. Isso aí, então, velho. Ih, carai. E falar, gente, tem outro aí, hein. Olha o cara do carrinho de golfe, mano. Ah, TJ me esperou. Nem pra me matar ele, que morreu. E aí socorro, tá vindo um bonde ali mano! Voltando! Volta! Fala, bota me mexe tudo aqui, mano. Toma! Bora, Lucão! Vem, Zé! Toma! Toma! Toma, Zé! Ah! Faca é roubado demais, Guto! Pega o Zé! Ah! Ah! Eu peguei uma granada de fumaça na minha mão. Toma! Toma! Toma, lixo! Cadê? Toma! Toma! Ah, o TV já roubou minha kill, viado! Tamo, tamo junto, vamo junto! Vamos junto! Vamos junto! Vamos junto! Vamos! Toma! 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 Vai, vai, moneca, vai, moneca! Vamo ganhar esse aí! Caralho, faca, 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 faca! Peguei a faca! Agora o bagulho vai ficar doido! Agora o bagulho vai... Tira que o cara do carro aí! Ontem o meu jogo foi o 3-1! Vai, 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 vai! Cadê meu bonde? Cadê meu bonde? Cadê meu bonde? Toma! Toma! Ah, Zeca, cê bateu primeiro! Vem! Toma! Vem! Vagabão! Caraca, Zeca! Ela spawnou só de vez em quando! Mano, vai todo mundo não ficar com faca, viado! Aí não vai ter graça, pô! Se o cara passar a faca no bucho, tirar a tripa... É, para de chorar, velho! Para de chorar, mano! Ih! Que que foi, doido? Toma! Toma! Poxa, Zeca! Toma! Olha isso! Ih! Toma! Oh! 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 Que bugado, viado! Que bugado! Mano, esse jogo é mais bugado que tudo! Vem! 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 Vai! Põe na faca! Põe na faca! Bora! Bora! Põe no nosso bonde! Toma! Ih! Ai! 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 Toma! Ai! O quê? O quê? Que... Mentira, viado! Que mentira! Agora eu peguei! Ih! Toma! Vem cá, TJ! Mano, vocês... Meu Deus, mano! Tô só pegando assistência! Toma! Olha só, mano! Que mentira! Agora eu tô na faca, mano! Ah, toma! Boa! Toma, TJ! Aqui, ó! Aqui, ó! O RD aqui, ó! Ai! 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 Volta! Toma! 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 O TJ roubou minha kill! Ah! Eu acabei de nascer, velho! Pra mim, falou RD, RD gameplay, spunkou TJ! Ele fala o jogo, sabia! É bem! Ai, mano! Peraí, tem, 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 tá errado aí, volta! Ah! Cadê? Cadê? Ah! Ah! Toma! Toma! Tá pegando o pelo, lixo! Toma! 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 Sai fora, TJ! Sai, TJ! Sai, TJ! Toma! Ah! No bucho! Ó o RD! Ó o RD! Tô pegando fogo! Ah! Não vou atrás dele! Toma! Toma! Aqui! 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 Vamos aqui, moleque! Ai, tem, idiota! Ai! Não, cara! Cabeça! Quem tá atrás de mim? Tocorro! Ai, dá uma facada, velho! Dá uma facada, velho! Mano, eu vou começar aí com o taco de beisebol! Era o TJ, não! Era o clone do TJ, mano! Era o clone, cara! Era o clone, era eu não! Era o clone? Clone! Ah, tá! Mano, eu vou começar aí de, de, de... Que coisa aqui? Era o clone? Clone! Toma! Eita! Toma! Seca, velho! Tô sozinho, tô sozinho! Corre, não, não! Sai, 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 sai! Tô sozinho, tô sozinho! É, toma! Eita, mano! Não, 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 não! Ah, tô muito bom! Tá lá, tô com a luz, não? Toma! Ai, não, não, não! Daninho, é fácil! Toma! Não importa, deu o hábito de vídeo! Toma! Bora, TJ! Bora, TJ! Aqui atrás, aqui atrás, aqui, ó! Bora, aqui, ó! Vai, vai! Eita! Toma! Eita! Eita! Caraca! Bora, 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 bora! Ele foi julgado pro chão, assim, mano! Aquele carinha ali que tá de carro, velho! Onde eu spawnei? Eu tô muito longe! Vai, vai, corre! Ixi, eu também... Cadê? Cadê os caras? Hum, toma! Nossa, TJ! Caraca, o TJ rasgou! Todo soco que tu der, tu vai falar, toma, doido! Quando o TJ tá jogando aqui... Toma! Eita, porra! Toma! Toma, vambora! Vambora, vambora! Nossa senhora! Eu não sei o jogador mais valioso dessa partida, mano! Hum, toma! Hum, pelo menos não cacei, não, assim, mano! Sai, morela! Eu vou falar tudo toma, viado! Tudo toma! Hum, toma! Toma! Olha isso, tem jogador mole lá, não? Tá de raio? Eu não sou eu, não, viado! Foi isso, velho! É óbito, eu não concordo! O Zeca pro seu clone, doido! Eita, caraca! Levei três facadores no dia! O Zeca pegou três taceiros! Ih, toma! Ah! Eu peguei testosterona? Ah, que medida! Eu peguei testosterona, viado! Eu peguei testosterona! Tô com testosterona bem no cérebro! Ah! Vai! Eita, porra! Eu tô com a menina! Pega, pega, pega! Vai, 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 vai! Vem, TJ, vem, TJ! Tá com fuzil aqui, ó! Toma! Aí, Alisson, sai! Aí, aí, aí! Mano, eu tô bom de equilha! O Alisson enfiou a faca na minha costela! Ah, como você o caralho morreu? Ah, miserável! Ah, tô morrendo no sequência de merda! Sequência de morte! Vem, time! Vem, time! Bora, Lucão, Ted, TJ, bora! Bora, 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 bora! Vai junto, vai junto! Toma! Pera, segura, 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 segura! Eu quero passar desse pau! Ah, toma! Essa porrada, essa porrada! Toma! Dá pra levar, hein! Ah, miserável! Toma! Toma! O cara tá de bicicleta! Ih, toma! Matei! Ai, sai, 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 sai! Vindo aqui, vindo aqui atrás, vindo aqui atrás! Tô em, tô em, tô em, tô em! Tenta aqui virando o B, tá bom! Nas minhas costas, nas minhas costas aqui o RD! Não, não é o RD, não! PM chegou, PM chegou, PM chegou! Ai! Bora, bora! Aqui o RD, aqui, ó! Toma! Caramba! Toma! Bora, 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 bora! Bora, 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 bora! Bora, 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 fechado, fechado! Tô vendo, velho! Hum! Hum! De o Alice! O Alice! O Alice tá de foda! Para! Para jogo! Para jogo! Eu tô batendo nesse cara, ele não morre! O Alice me atrapalhou! O cara roubou o carrinho do Alice, seu viado! Toma! Toma! Mão! Não! Cadê meu time, viado? Cadê meu time? Cadê, 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 cadê aqui? O que é o meu céu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Vai, 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 vai! Ai, miserável! Ai, caramba, velho! Nossa senhora, velho! Tem como fechado, mano! Ah, não! Pera lá! Meu amigo, pera lá! Vem, meus amigos! Aqui, ó, Lucão! O quê? Fiz o rasquinho do giralfa! Galera, olha essa bagunça, mano! Eu dei um tiro! Ah, aqui, ó! Pé de cabra aqui! Aqui, os caras aqui, viado! Doi, já matei dois aqui, já matei dois! Vamos focar aí, tá só mesmo que focar aí! Ô, nós tem que andar junto, viado! Nós tem que andar junto! Ah, mano! Eu já dei dois, juntou dois! Uau! Uma hora é claro! Juntou dois! Toma! Eu dei dois! Eu dei três facados! Cadê meu time, porra? Cadê meu time? Ah, não! Me pegou! Meu time, meu time, meu time, meu time! Vai, 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 vai! Juntou, junto, junto! Volta, 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 volta! Bora, 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 bora aqui, ó! Bora, galera, junta, time, junta! Tô aqui, toma! Pegou, Alisson! Aí, RD! Ah, não! Mano, vai, vai, vai! Tá acabando, tá acabando! Vem, 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 vem! Ah! Socorro! Socorro! Ah! Mas eles tão ganhando! É o jogo! Ah! Não, 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 não! Ah! Vai, vai! Aí! Mano! Toma! Toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, vai, toma! Eu salvei a... Eu salvei a... Eu salvei a...